Oferecimento Gorila Olá, muito boa noite! Está começando mais um programa de farsas aqui pela Just TV. O primeiro programa de 2011, viva! A gente estava de férias, agora a gente voltou com muita coisa nova. Hoje a gente trouxe um monte de gente importante aqui no programa, o pessoal do Radiofobia. Quer ver quem é que eu trouxe? Ouve aí a voz. Eu trouxe o Lula aqui para falar com vocês. Primeiramente, eu queria dizer que nunca antes na história das internets, esse programa teve... Como é que chama? É falsa? É, não sabe nem falar, não é? É com ser cedilha. Também, quem está aqui também é o Gugu. O Gugu também veio aqui. Olha, gente! Mas que bonito! Todo mundo morrendo! Todo mundo sem comida! Oi! Daqui a pouco a gente vai falar com esse monte de maluco, mas antes eu quero que você responda se essa pergunta, se esse vídeo é verdadeiro ou falso. Dá uma olhada. Será que é possível viajar no tempo? No dia 20 de outubro de 2010, o diretor George Clark postou em seu blog um vídeo de apenas 8 minutos, onde ele apresenta uma cena capturada dos extras do filme O Circo, de Charlie Chaplin. Segundo o britânico George Clark, ele mesmo passou um ano analisando o vídeo, pois descobriu que num trecho citado há coisas intrigantes. Uma mulher atravessa de um lado ou do outro da tela, aparentemente usando um aparelho celular. Isso em 1928. Como é possível? A teoria do diretor é que a tal senhora seria, na verdade, uma viajante no tempo. E você, o que acha? Valendo uma camiseta do camisetasdahora.com, responda se esse vídeo é verdadeiro ou falso. E aí, o que você acha? É verdadeiro ou é falso? Entra lá no www.etraçofarsas.com e responda que você vai concorrer a uma camiseta do Camisetas da Hora, igual a essa ou igual a qualquer outra que você escolher lá no camisetasdahora.com. Um abraço para o Marcelo, ajudando a gente em 2011 e muitas promoções legais com camisetasdahora.com. E hoje eu vou conversar com o Léo Lopes, do Radiofobia, e também com o Queça, também integrante do Radiofobia. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Obrigado você pelo convite. Faz tempo que a gente está namorando, né? Faz tempo. Desde o ano passado. Desde 2010, acho que começo do ano. E agora finalmente deu certo. Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês. De onde que veio o nome Radiofobia? O nome Radiofobia, ele veio da falta de criatividade. Na verdade, a gente tem, assim, o programa, ele tem três... Resultado de um processo de três etapas, né? Que levou ao todo 33 anos para acontecer. Para ficar pronto. Mas o nome, especificamente, ele nasceu dentro de um trabalho de direito no curso de rádio, quando eu fiz curso de rádio. Porque você é radialista, né? Eu sou radialista, não foi a minha profissão original, mas depois dos 30 eu retomei o sonho de fazer rádio. Primeiro ele foi estivador. É, primeiro eu fui, dá para ver pelo tamanho, né? Depois dos 30 eu retomei o sonho de fazer rádio, fui fazer escola de rádio para me profissionalizar, e aí me tornei radialista. Legal. E o Queça, ele é advogado. Eu sou advogado, não parece, mas eu sou. É doutor jurisconsulto. E aí você reuniu um monte de gente, tem mais gente que não veio, né? Tem você e o Queça, quem mais que faz parte? É, o Radiofobia, hoje somos em sete integrantes, né? Tem duas meninas, né? Tem a Luna Egretti, que é estudante de rádio e TV, que era uma ouvinte, e aí a gente convidou ela para ser integrante também. Estagiária, né? Estagiária, por enquanto, né? É, a gente ainda está fazendo os testes com ela. Tem a Daniela Monteiro, que é radialista também, tem o Dani Cast. Que, aliás, é muito bom, Dani Cast. Eu ia falar que, aliás, é muito boa. Muito boa, né? Eu não conheço ela, conheço a voz dela. Também, mas olha, é excelente. Eu não tinha o que dar para minha irmã de presente de Natal, eu dei o Radiofobia, que foi a seleção de músicas da Dani Cast. Olha só, tá vendo? Que elegante. Pois é, eu não recebi por isso. Um monte de vaca que eu sou, não gastei nada. E aí a Dani, ela é a mais nova, a recém-contratada, né? Tem uma pegada muito boa, tem um humor natural muito bacana também. Eu e Kessa, como fundadores, criadores. Tem o Laurito, que é o mestre. É o nosso grande mestre, Laurito Mestre. Sabe todos os mistérios da humanidade, conhece todo mundo. Tem a boca suja para melhorar. É melhor do que todo mundo. O cara, não, ele é Flórida. Ele é Flórida. Eu recebi o e-mail dele, inclusive. Ele falou que não ia poder ver. É, então, é porque ele está sempre no exterior, está sempre se relacionando com as mulheres. Ele tem muitos compromissos, né? Ele tem muitos compromissos, tem muitos compromissos. O Léo está pegando leve aqui. Eu estou me esforçando para isso. Tem o Marcos Lauro, que também é radialista, ele é jornalista também. E ele tem diploma, né? Ele tem, de jornalismo. E ele tem também o podcast do Sam Barbudo. E tem também o Mal, que tem o site do Mal, que também é o outro lado nerd do programa, além de mim, faz o contraponto nessa parte da tecnologia, das nerdices. E aí você falou aí, podcast e tal. Para o pessoal que não está acostumado, o que é um podcast? O podcast é um formato que já tem um certo tempo, que na verdade é a distribuição de áudio através de feed. É a origem do formato podcast. Então, por conceito, é facilitar o acesso e a distribuição de um conteúdo. Pode ser de áudio, de vídeo, qualquer formato, assim, vídeo, áudio, que não seja formato de arquivo, de texto. Para a pessoa de entretenimento através de feed. Então, essa é a base. Mas a gente costuma explicar de uma maneira mais mobral, aqui no Brasil, até para ter uma explicação um pouco mais compreensível. Explica com o Lula. Que é um programa de rádio que a gente faz através da internet. É, o seu um pouco mais do que os outros. Porque o seu é um programa de rádio mesmo. É, na verdade, é a tentativa que a gente fez de fazer o diferencial. Que é ao vivo, né? É, até o programa 17, eu gravei, a gente gravou da maneira como o pessoal costuma fazer, que é gravando o flat, que a gente chama, que é a voz. A gente grava sem compromisso, só o bate-papo. E aí, depois, alguém sonoriza, né? A gente edita na pós-edição e sonoriza. Que dá um trabalho danado. Dependendo do nível de qualidade que você quer dar no negócio, quanto mais qualidade você quer colocar, Quanto mais, como eu, chato você for para detalhes e nuances de efeito, de trilha, essas coisas, mais tempo leva. Aí, eu resolvi fazer no formato ao vivo, porque ele me economiza esse tempo de edição. E, ao mesmo tempo, ele me permite treinar o improviso e a instantaneidade. Que, caso a gente entre em uma emissora de rádio ou alguma coisa do tipo no futuro, eu vou ter como fazer exatamente igual a qualquer momento. E acaba sendo o nosso diferencial, né? Acabou sendo o diferencial, porque a gente, talvez hoje, acho que a gente é o único podcast que faz ao vivo. Quer dizer, 10 minutos depois da gravação, a gente pode pegar o arquivo, renderizar ele e jogar ele no site. É, eu vi, teve uma entrevista que você fez com a Rosana Herman, que você estava falando que para cada hora de programa, você perde, acho que 10 horas, né, editando. Você perdia, né? É, na verdade, para cada hora de programa, eram, em média, 12 horas de edição. Então, para mim, né? Agora, nesse outro formato, fica legal. Só que você também tem que ter mais tempo para produzir o programa antes, né? Exatamente. Ou não, também, né? Ou não. Ou não, ou não. A gente trabalha muito com improviso, né? Eu gosto muito. O Radiofobia, como curiosidade, assim, eu e Kessa, a gente é irmão, a gente é amigo de infância, mais do que amigo, né? A gente cresceu junto lá em United States of Pardinho, também conhecido como Serra Negra, aqui no interior de São Paulo. E o Kessa é nascido em São Paulo e foi para lá com que idade você foi? Eu era muito pequeno, não lembro. Três, quatro anos, enfim. Acho que até menos. A gente se conheceu, tipo, no prézinho, né? E a gente sempre foi melhor amigo. Cada um... E a gente fazia isso em casa. A gente pegava um rádio e o que estava tocando, isso no meio dos anos 80, então a gente ouvia Djalma Jorge Show, a gente ouvia toda aquela bobagem, né? Do Tutinha, do Pardini, Zé Américo, Beto Ora, toda aquela galera que fazia parte do Djalma, a gente repetia aquilo em casa, né? Você tem até áudio disso, né? Tem, a gente tem áudio disso. No Radiofobia número um, que a gente fez com o Japa, a gente tocou lá um trechinho para saber que a gente fazia isso quando era criança. Aí cada um cresceu, foi seguir sua vida. Eu fui estudar, fui para o Japão, fui para o Sri Lanka, fui para a Bolívia, viajei o mundo inteiro. O Kessa foi também seguir a profissão dele. Durante muito tempo, a gente perdeu o contato. A gente se via, sei lá, uma vez a cada dois anos. Aí o que aconteceu? Eu sempre tive essa vontade, esse amor pelo rádio, mas não foi a profissão que eu segui. Aos 30 anos, eu resolvi retomar essa profissão e aí eu fui estudar rádio. E aí, dentro de um trabalho da cadeira de direito radiofônico, que era para saber o que a gente pode falar, o que não pode, essas coisas, o professor pediu que a gente fizesse um programa com até uma hora de duração. Eu escolhi os mais malucos da turma e resolvemos fazer um programa de humor e batizamos de radiofobia exatamente por isso, que quem ouvisse teria medo de ouvir aquela bagaça, então teria fobia do rádio, radiofobia. E simulamos um programa realmente. Eu produzi trilhas, eu produzi vinhetas e tal, tiramos 10 do trabalho, fizemos o primeiro radiofobia dentro da escola e até aí engavetei, porque eu queria que esse programa desse certo no rádio. O rádio, hoje, você sabe que vive um momento de transição, um momento de dificuldade, um momento onde o que manda é a grana. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso daqui a pouco. Então, não consegui, na verdade, eu nem tentei chegar e levar efetivamente para uma rádio. Estava a ideia na gaveta. No final de 2008, eu conheci o formato podcast. E aí, comecei a ouvir e eu comecei a falar, não, peraí, eu consigo fazer isso também. Eu já tenho a técnica, eu estudei para isso, eu sei falar e como fazer o negócio. Falei, vou fazer no formato podcastal. E aí, liguei para o que? E retomei aquela nossa ideia de criança, da gente pegar e fazer. Falei, vamos fazer agora no formato de podcast. Aquela brincadeira que a gente fazia quando era moleque, sempre foi uma grande diversão. Desde pequenos, a gente fazia, a gente ficava horas, às vezes... O dia inteiro, né? O dia todo, brincando, de gravar e voltava, contava piada, contava história. Ah, na esquina ficou bom, vamos fazer de novo. Agora, ele vinha e imitava. Naquela época, até eu tentava imitar. E agora, com o computador, com o computador agora é bem mais fácil. Então, eu já tinha um home studio montado, né? Porque eu trabalho como locutor, eu faço freela de locução e tudo mais. Eu tenho um trabalho no mundo corporativo, que eu não vou falar aqui qual é, porque eu não vou fazer jabá para a empresa, que me paga o soldo. Mas, o radiofobia, o podcast e a locução não é a minha fonte principal de renda. Inclusive, tem essa pergunta que eu ia te fazer, que é o que a gente precisa fazer para ter um podcast. Basicamente, você tem que ter um lugar para gravar o áudio. Você nem precisa ter um lugar para gravar o áudio, porque a gente não grava junto. Todo mundo grava separado. A gente usa o Skype, que é uma ferramenta de audioconferência, para conectar todos os integrantes. E aí, eu, da minha casa, do meu home studio, eu gravo... Você sincroniza tudo e grava. Isso, eu faço tudo lá. Eu sincronizo o laptop com o desktop, eu tenho lá os programas que rodam as músicas, eu tenho o que a gente no rádio chama de Instant Replay, que é um software onde você tem... Imagina um tabuleiro de xadrez, onde cada casa é um efeito sonoro. Ah, tá. Por isso que você consegue chegar rapidinho nos efeitos. É, eu tenho três telas daquela de Instant Replay prontas, com trilhas e efeitos, aonde a gente fala de uma cervejinha, você clica ali e vem o sonzinho da cervejinha no fundo, como se a gente estivesse realmente abrindo uma latinha. Antigamente era feito um manual isso, né? Eles tinham lá um monte de papel, um monte de coisa... Exatamente, era uma profissão que dava muito dinheiro, por sinal. Era o sonoplástico. No começo a gente fazia manual também, cada um abria a sua cerveja, tomava... De vez em quando a gente faz, em alguns programas a gente faz, a gente tem um gelinho no copo, de vez em quando ali ao vivo, mas as trilhas e as vinhetas são sempre programadas. Radiofobia.com.br, tem algumas fotos aí? Dá pra gente mostrar as fotos agora? Ah lá, isso aí é ele preparando o programa. Não, na verdade esse é o Flávio Soares do Papo de Gordo. A gente tem o hábito aqui de se reunir de vez em quando, né? Os amigos da Podosfera. É um grupo muito unido, graças a Deus. Depois da minha família hoje, o pessoal de podcast são meus melhores amigos. Aí numa pizzaria aqui em São Paulo, o Johnny Kane na frente. Eu tô do lado dele. Entre eu e ele, a Mafalda. Que já teve aqui no programa também. Atrás da Mafalda, o Falcão Azul, né? O marido dela. E atrás do Johnny Kane, do lado direito dele, a gente vê o Gustavo Guanabara. Ó, que legal. Figuraça também o Guanabara. O Guanabara também. E do lado, a extrema direita, tem também o Flávio, a esposa dele, com o filhinho no colo. O Johnny Kane tem uma curiosidade. O Johnny Kane, assim que ele criou o Migrimi, né? Que é um encurtador de endereços e tal. Ele veio aqui no programa e aqui no programa ele falou assim, ó. Tô pedindo as contas da minha empresa e tô abrindo a Kingolab e tal. Foi um momento legal que o Johnny Kane tem. Esse é o nosso target futuro, né? E ele é uma figuraça. Isso aí foi na Copa do Mundo. A gente se reuniu na casa do Flávio. Fizemos aquela fejuca que você viu no começo. Que bacana, hein? E ali tem a Mafalda. Do lado dela, a Vana Medeiros, que também é do spin-off podcast. Uma amiga, grande amiga nossa. Falcão. Nossos Filhos e o Flávio no primeiro plano. Bacana, hein? Aí com o pessoal do We Are Geeks. Então, a gente gravando a primeira maratona podcastal que a gente criou. Inclusive, agora tá virando um programa filho do Radiofobia e do We Are Geeks. A gente tem o professor Mauri mostrando a língua ali. O Tato, que participou do Busão do Brasil, aquele reality show. A gente ali fez a maratona podcastal. Aí eu e Kessa numa reunião de pauta. Com o de um andador negão, que é o nosso sócio também. De vez em quando ele tá presente. E o Radiofobia aberto aqui no notebook. É, esse ainda era o layout anterior. Antes da gente fazer o layout novo. A mudança lá. Isso foi no final do ano passado. Então, Léo. Mas e aí? Vocês dedicam bastante tempo pra esse projeto, né? As esposas não acham ruim, não? As luz? Ó, eu vou falar pela minha. Não. Não? Não. A minha acha ruim um pouco. A minha não acha ruim. Pelo menos ela não me falou até agora. Ela não gosta de fazer. Agora é a hora. As vezes que eu convidei ela pra fazer, ela participa assim... Do Radiofobia ela nunca participou. Mas ela já fez participação no Monacast e tal. A contra gosto, porque ela não gosta de falar no microfone e tudo mais. Mas eu geralmente espero eles deitarem, eles dormirem. Pra poder começar. Porque a gente acorda todo mundo cedo e eu fico até mais tarde. Eu costumo gravar assim na madrugada. E o quê? É, a minha Lu, ela nunca reclamou, mas ela realmente, ela se diverte. Ela escuta eu me divertindo. Então eu percebo que ela dá risada e tal. Mas eu acredito que não é legal, tem que fechar a casa inteira, não pode nem telefone. É verdade. Se toca o telefone, tem que parar tudo. Eu falo pra senhora e faça daqui, pra minha esposa e pro Eduardo, eu falo pra eles, vamos lá pro quarto que o papai vai gravar agora. Mas isso porque a gente, a gente não é dos mais exigentes pra gravar podcast, não. Porque como o nosso programa, ele é feito com clima de ao vivo, se tocar o telefone, eu atendo. Fala aí, o que foi? A gente faz umas coisas assim, né? Eu tô gravando um programa, meu. Pô, desliga. Tá. Outro dia a gente tava fazendo a maratona podcastal na casa do Tato. E na casa do Mauri, aliás. E a gente tava fazendo ao vivo, foi quatro horas de gravação ao vivo. Quatro horas direto. Aí passou o carro da pamonha. Aí eu falei assim, olha aí, olha aí, freguesia, são as deliciosas pamonhas. Aí eu falei assim, pera um pouquinho, que agora tá passando o carro da pamonha. Aumentei o ganho do microfone e abri a janela. E ficou passando o carro da pamonha. Aí a pessoa falou, vocês são malucos fazer isso no podcast. Quem ouviu, se rachou de dar risada. Mas essa que é a parte legal do ao vivo. Entendeu? Então, porque outros programas, eu conheço gente, não vou falar quem, conheço pessoas não do Radiofobia, que gravam podcast com cobertor nas costas. Pra fazer abafador, pra servir de eliminar ruído, entendeu? Pra fazer abafado. Essa eu não sabia, hein? Grava, pega o microfone, bota o cobertor nas costas, fecha todas as janelas. E fica aqui duas horas suando que nem uma porca. Ah, vai. Eu queria dizer pra você, não sei se você sabe, mas tem gente que grava. Com o microfone de lapela colado no pelo do peito. No pelo do peito, sem camisa. Sem camisa. Esse é um dos nossos. Esse é um dos nossos. E podcast, dá dinheiro ou não? Por enquanto não. O que? Dinheiro? O que? Dinheiro? Não. Podcast não dá dinheiro. Eu gosto que as empresas... Por enquanto, pra gente, ainda não tem dado. A gente tem uma parceria com o nosso servidor de hospedagem. Pode falar, pode falar. A HostGator, que é o nosso grande parceiro. Ticlin. Momento ticlin aqui no É Farsas. HostGator.com.br. Eles são os nossos parceiros. A gente tem não só o plano de hospedagem, como agora a Campus Party também se aproximando. Eles patrocinaram as camisetas que a gente vai distribuir lá, que a gente vai fazer chegar com os podcasters. Vocês vão ver a Campus Party agora, né? A gente vai estar lá também. Eles deram pra gente vários planos de hospedagem pra fazer ações promocionais. Então, a HostGator está sendo um grande parceiro. O podcast, hoje, tem poucos que já estão ganhando alguma coisa, mas não é com o podcast em si, mas com os subprodutos do podcast. O podcast serve como vitrine pra penetração naquele determinado público e aí produz-se um conteúdo ou presta-se um serviço pra aquele público, esse trabalho, sim, é que vai gerar uma renda. É, porque eu acho que as empresas ainda não entenderam, não sacaram ainda qual que é o grande lance, qual que é o grande nicho. Na verdade, Gilmar, eu acho que não é questão de sacada das empresas, acho que é uma questão de tempo. O podcast, ele está se afirmando cada vez mais e agora que a gente está começando a ser reconhecido como mídia. Ah, sim. Até agora o podcast, ele só era conhecido como formato de distribuição. Agora as empresas, as agências estão começando a perceber que podcast é mídia. Inclusive, tem podcast como o do Luciano Pires, o Café Brasil, um grande amigo nosso, que ele tem uma pessoa de mídia que está levando e vendendo o Café Brasil nas agências. Ele tem um patrocínio legal de um banco que está junto com ele, que ficou admirado de ver o feedback dos ouvintes. É muito bom. É um programa que chega a ter 90 mil downloads por mês. 90 mil é a tiragem de uma grande revista especializada. É verdade. Tem programa de rádio que não tem esse tanto. Que não tem. Ou que o público não é fiel. Exatamente. Ele liga o rádio, começa a ouvir o programa, aí toca aquele enlatado americano, ele muda de emissora. O ouvinte de podcast, ele tem a vantagem de ter o programa que ele gosta, no horário que ele bem entender, ele sincroniza com o tocador dele de MP3, ou baixa e põe no celular, ou em qualquer lugar, e ele vai ouvir a qualquer hora o programa, a qualquer momento. Tem uns malucos que fazem maratona, né? Conhecem o programa da gente há pouco tempo agora. Ouve tudo uma vez. Baixam todos eles e começam a ouvir, tipo, uma semana seguida, ouvindo 4, 5 por dia, frita o cérebro, derrete, sai pelo nariz. Põe o cababando. Põe o cababando, viu? A de uma família. Os caras ficam loucos, né? E a empresa que conseguir encaixar o produto dela, ou a marca dela, um podcast, ele vai ficar pra sempre. A ideia é essa. Tem alguns colegas nossos que já estão conseguindo fazer isso, né? Porque você cria aquela identidade. É verdade, é verdade. A gente tá num processo agora de criação de identidade. Quem tiver na Campus Party semana que vem, a gente vai datar, mas, enfim, é importante falar isso. O pessoal que vai estar assistindo hoje o programa, agora, segunda-feira, dia 17 de janeiro, começa a Campus Party 2011. Quem tiver a oportunidade de ir até a Campus Party, ou mesmo de acompanhar o nosso trabalho via Twitter, você vai ver o que a gente vai produzir de conteúdo e o que a gente vai fazer lá, ao vivo, interagindo com toda a podosfera. O legal é isso. A gente já tá organizado pra chegar lá, invadindo o espaço, reservando lugar pros amigos, pra que todos nós fiquemos juntos e a gente possa produzir conteúdo juntos. Isso é muito legal da galera do podcast. Com certeza. Vai reunir o pessoal da podosfera. E é um povo unido, né? Já é um povo unido o pessoal do podcast. O pessoal costuma brincar que, assim, enquanto não tá dando grana, todo mundo é unido. É verdade. A hora que começar a dar dinheiro é cada um por si. Eu acho e acredito, prefiro acreditar que com o podcast isso não vai acontecer. Eu prefiro acreditar nisso. Pelo menos a gente tá se esforçando pra fazer um trabalho ou pra se relacionar de uma maneira que, quando começar a gerar renda, que seja bom pra todo mundo que tá fazendo um trabalho profissional, bem feito, com qualidade. Ou não, como é o nosso caso. E que se mantenha a diversão, que é o básico. É muito legal. É muito legal. Uma coisa que a gente combinou quando a gente resolveu voltar a brincar de rádio e isso se transformou na radiofobia. O dia que a gente parar de se divertir, o dia que a gente parar de sentir prazer em fazer, a gente para. É verdade. O dia que eu falar assim, putz, preciso editar programa, tenho que botar essa semana no ar, com esse espírito de que saco, a gente tem que parar. A gente tá falando de humor e tal, eu peguei no Twitter nossos seguidores e falei pra eles assim, ó, a coisa mais engraçada que você já viu, que você lembra agora, manda pra gente que a gente vai criar o quadro Seguidores do E-Farsas e começou no ano passado e esse ano o primeiro Seguidores do E-Farsas tem as coisas mais engraçadas. que os nossos seguidores acharam. Dá uma olhada. Os seguidores do E-Farsas. Perguntamos para os seguidores do E-Farsas. Qual foi a coisa mais engraçada que ele já viu na internet? As respostas você confere agora nos seguidores do E-Farsas. O nosso seguidor Kenji Underline mandou esta regravação da abertura do desenho das Tartarugas Ninjas, com sérias restrições orçamentárias. O Bê Massolini mandou esse link do Insônia, que mostra os 10 anos atrás do E-Farsas. Os alimentos que deixam o seu Pum mais azedo. O Palmito, o Acarajé e o Big Mac fazem parte dessa fete da lista. O nosso seguidor Anime Mark mandou dois vídeos para a gente. Um é a mistura de Chitãozinho e Chororó com a banda Calypso japonesa. Olha que coisa mais estranha. E o outro é esse, considerado o pior clipe do mundo. Chitãozinho e Chororó com a banda Calypso japonesa. O seguidor Palhacinho mandou pra gente o sensacional tradutor de mulheres. Um aparelhinho que se fosse real iria ajudar muito e muito aos homens a entenderem as mulheres. Quero ajudar a gente a fazer esse quadro? É só seguir o E-Farsas. PEDALANDO 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 P beleza, se você também quer ajudar a gente a fazer esse quadro aí, é só seguir a gente arroba é fácil, de vez em quando a gente pergunta lá, você responde, as melhores ganham um retweet nosso lá que não é grandes coisas, mas já é alguma coisa e também você aparece aqui o seu nome aqui no programa da Justiça. Tá aprendendo direitinho. Eu tô conversando com o pessoal aqui do Radiofobia, o Mel Lopes e também o Queça, um dos set que fazem parte lá do Radiofobia. A gente tava falando de humor aqui e tal, stand-up também, você até já chegou a fazer stand-up também, né? Eu comecei em 2007, eu fiz uma época com o Japa que, Marcos Aguena, né? Arroba portal do Japa, que era do Pânico, ele é meu padrinho, graças a ele que eu resolvi me tornar radialista também, mas aí eu entrei pro mundo corporativo, porque eu tinha que sustentar a família, então eu deixei o stand-up de lado e aplico o humor hoje todo no Radiofobia. Então você fica só no stand, né? Só stand. Fico no app, na verdade. Eu li um texto do Alexandre Medina, inclusive a gente trouxe ele aqui, um twitteiro muito engraçado, ele é engraçado demais. Ele tava falando sobre a orcutização do stand-up. Ele falou que ele tava no ônibus, entrou um rapaz pra vender bala e aí antes dele vender a bala ele pegou um texto ruimzinho lá do Danilo Gentili e fez o stand-up no ônibus e saiu do ônibus sem vender nada. Mas ele falou que chegou a um ponto assim de todo mundo fazer stand-up e tal. Mas é natural, na verdade. Aquilo começa a ser conhecido com podcast, daqui a pouco vai acontecer a mesma coisa. Já começou a acontecer, né? Já começou, de uma certa maneira. Você, as coisas vão ficando mais fáceis de se fazer, né? No caso do stand-up, é diferente. Às vezes o cara não tem talento pra escrever, ele vai copiar o texto de outro. Eu tava vindo hoje pra cá, é assim que eles começam? É, então. Porque é coisa do cotidiano. Vocês já repararam o quê? É, começa assim. Eu não consigo entender como é que tal coisa. Exatamente, exatamente. Mas com podcast, a diferença é que a pessoa vai ter que, pelo menos, tentar produzir um conteúdo bacana ou fazer um áudio de qualidade. A tendência é essa. O pessoal fala, ah, todo mundo tá fazendo podcast. Cada mês deve nascer, sei lá, 10 podcasts diferentes. Só que morre em 20. Porque pra realmente consolidar, pra ficar, é um negócio que dá trabalho, cara. Sabe? Exige um nível de dedicação um pouco acima do normal pra algo que não te dá retorno da maneira... É, da maneira como você queria. Agora, se você encara como diversão e como investimento, vamos dizer assim... Como brincadeira, mas levada a sério, não é? Porque a gente tem equipamento profissional. Eu comprei agora, essa semana, eu comprei uma mesa de som nova. Uma mesa de som de última geração. É lógico, o cartão de crédito, a gente vai pagar isso a perder de vista. E não teve patrocinador, né? É, mas esse ano, eu espero que ela se pague com o trabalho que vai pintar por aí. Legal. Entendeu? Depois que a gente apareceu no E-Fartzer... Isso, agora vocês vão explodir. Agora vai chover no Tuviter. Vamos ganhar retuvits. Arroba, underline, que essa underline... Minhas mil underlines. Arroba, leoradiofobia, vamos bombar agora. E temos uma radiofobia. Sigão. Sigão. Arroba, radiofobia também. Arroba, radiofobia. E aí, o radiofobia, vocês querem chegar onde? Qual que é a ideia do radiofobia? Virar um programa de rádio? A ideia, como todo podcast, é a dominação mundial. Ou não. Ou não. No nosso caso, eu quero pelo menos ser dono da minha própria casa. Não, a gente espera com isso conseguir começar a produzir conteúdo. A gente quer agora ver... A gente está seguindo o caminho de alguns amigos nossos. e a gente está pensando seriamente em abrir uma empresa e através dessa empresa a gente ter o programa como vitrine e com isso a gente prestar serviço e a gente poder dar até consultoria, porque pessoas estão procurando a gente para ensinar como faz o podcast ao vivo, como é que se grava. E isso é um negócio legal. Ao invés de você chegar e falar você precisa ter um equipamento A, B, C, D, e o cara ter que investir tantos mil reais no equipamento, você ensinar como ele tira o melhor proveito do equipamento que ele tem. Ele já tem. Exatamente. E aí depois ele poder chegar no ideal. Agora, depois de dois anos, finalmente eu comprei a mesa de som que eu queria. É o sistema MacGyver, né? O sistema MacGyver. Mas como você tirar? Porque às vezes ele não sabe fazer bom uso do equipamento que ele já tem. Então a gente quer também utilizar isso... Falar para ele já aproveitar, né? Assim, multiplicar esse conhecimento e ajudar quem está chegando e está com vontade de fazer o negócio bem feito a consolidar também o seu trabalho. Legal. Léo Lopes e Kessa, pessoal do Radiofobia, brigadão por vocês que terem aceitado o nosso convite. Olha, antes de encerrar, eu quero agradecer pelo convite, mas eu quero deixar aqui um presente que a gente trouxe para que você agora faça parte também da equipe Radiofobia. Recém saída do forno. A nova camiseta eu passo oficialmente aqui as suas mãos. E nem está quente. Esses dias, esses dias eu... Você colocou lá no... Você colocou no Twitter lá pessoal do podcast... Brigadão, viu? Imagina. Pessoal do podcast, a gente criou um grupo aqui e tal. Eu queria fazer parte, mas eu não sou podcaster. Eu falei agora. Então, mas esse aqui é bacana. Você pode fazer parte se você é podcaster ou se você é pod ouvinte também. Pod listener. Então tá bom. Você sendo ouvinte, você pode participar também. Léo, eu quero aproveitar também esse programa para mandar um abraço para um monte de gente que entrou em contato com o E-Farsas no www.etrasfarsas.com. Por exemplo, o Érico. O Érico, meu, falou ó, gosto muito do programa. É lógico que eu vou colocar aqui só quem fala bem, né? Não vou colocar quem fala mal. Mas é lógico. Tchau. E ele falou para a gente falar sobre o E.T. Bilu. A gente vai ver se a gente fala sobre ele em breve. Puxa, que conhecimento! E também eu quero mandar um abraço, ó, que legal, para o Marcelo Duarte e para a Silvânia Alves. Eles são do programa Você é Curioso da Rádio Bandeirantes e avisar que a partir do dia 5 de março eu estreio na Rádio Bandeirantes dentro do quadro dentro do Você é Curioso um quadro chamado É Verdade ou Farsa? Onde a gente vai falar sobre os boatos que circulam pela internet. Estou falando para vocês em primeira mão aqui, viu? Eu vou fazer parte da FM também. Um quadrinho pequeno de um minuto e meio. Mas vai ser muito legal e eu conto com a audiência de vocês. No dia 29 de janeiro tem uma entrevista que eu dei para eles lá, tá? Às 10 horas da manhã na Rádio Bandeirantes e a partir do dia 5 de março estreia o quadro É Verdade ou Farsa dentro do Você é Curioso da Rádio Bandeirantes. Léo, brigadão. Obrigado, Gilmar. As portas estão abertas para vocês aqui, tá? Não só no nosso programa como qualquer programa aqui da JustiV. Se vocês quiserem divulgar alguma coisa pode dar um toque para a gente que a gente vai ver. Obrigado. E eu quero aproveitar a sua audiência para agradecer esse cara aqui. Se não fosse ele hoje eu não teria feito isso que a gente está fazendo até agora. Meu grande irmão, meu brother, meu futuro sócio e eu quero agradecer também. Obrigado a você pelo convite. Joia, joia. Legal. Você não vai agradecer não? Mais do caso. Não, eu não sei. Eu estou aqui não. Não, obrigado. O espaço foi muito gentil. Obrigado por abrir para a gente poder entrar, meu amor. Obrigado por deixar a gente introduzir o nosso programa, né? Enfim, e o Radiofobia está crescendo, fortaleceu a nossa amizade aqui e realmente é é um programa que vale a pena ser ouvido. Continua assim, você abre e a gente vai atrás, tá bom? Radiofobia.com.br Entra lá no e-farsas.com Responda se esse vídeo que a gente passou no começo do programa é verdadeiro ou falso que na semana que vem a gente sorteou a camiseta do camisetasdahora.com Ó, falei igual o locutor agora, hein? Tchau, até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.